Fala galera, hoje aqui em Salvador, na Bahia, com a Rádio Sucesso FM para fazer a cobertura do maior carnaval do mundo. A gente vai dar um tour agora pela cidade aqui de Salvador. Vamos que vamos! A Rádio Sucesso FM A Rádio Sucesso FM aqui direto no terreiro de Jesus, no Circuito Batatinha, onde logo mais a folia começa e a Sucesso FM Aqui de Salvador, você já vê aqui muitos turistas presentes na Praça de Jesus, muita gente chegando aqui na cidade de Salvador E claro, a folia começa na quinta-feira oficialmente e você vai acompanhar tudo aqui nas nossas redes e também... Música 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 Quando vocês postarem, marca a cultura, marca SPMJ Muito importante você acompanhar para a gente, seria muito importante Porque assim ó, eu, eu não acho que a gente tem que conscientizar as pessoas oprimidas, eu acho que a gente tem que conscientizar conscientizão Porque nem tudo você sabe que é assédio, nem tudo você sabe que é importunação Eu sou uma mulher preta, lésbica e sou assediado por um caso mulher Obrigado! Estamos aqui no Cartão Postal de Salvador Ao fundo, o elevador Lacerda Aqui ao lado, o Mercado Modelo Praça bastante visitada Aqui ao lado, as embarcações Num porto histórico Aqui onde as embarcações recebiam os escravos de antigamente O Mercado Modelo, aqui em Salvador O Mercado Modelo 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 Música 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 Já está brocando aí no virãozão Música 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 Pessoal, estamos aqui na concentração onde ficam os trios Aqui as bandas chegam Fazem a passagem de som Parte de montagem Enfim São vários Trios elétricos aqui nesse setor Que fica atrás, inclusive Do circuito Campo Grande Música Música Já tem banda passando som, inclusive Nesse trio aqui Música Esse aqui é um pouco do carnaval de Salvador na Bahia Música Um abraço para a região do Vale do São Francisco Pô, você estava lá, já mudou para casa Você estava lá e... Pô, seu aniversário, um abraço Valeu Para o Vale do São Francisco Meu carinho Pegando desde o Vale do Chile Até o sertão do São Francisco Já já eu piso Nesse município que é o Serra do Ramalho E o município vizinhos Um abraço Obrigado, governador Vai de novo, vai de novo Sucesso FM Estou aqui com ela Que é a Sandra Super repórter do povo E aí, Cassandra Já aí, pá Já botou para descer hoje ou não? É, é Hoje é ela que vai a pergunta Sucesso Não dá uma pergunta Não dá uma pergunta É Não dá Aqui, ó Curiosidade no carnaval Como é que foi que o senhor adquiriu esse capacete aí? Rapaz, esse capacete Foi em vez de Taberaba Taberaba? E os amigos meus Que vêm de lá Tem lá Aí tirou o chifre do bode Sei E foi Como eu sempre gostei de brincar Fazer minhas gozação, entendeu? Aham Porque eu sou corno Mas é porque eu gosto de mulher Ah, tá O cara que não é corno Ele não é feliz É verdade Sala de imprensa Aqui ficam todos Os radialistas Todas as emissoras de rádios Fazendo a cobertura do carnaval Salvador É mesmo É mesmo É mesmo Sem dúvidas aí o Tony Salles Ontem Foi ontem ele foi? Foi ontem Não, mas eu quero saber De hoje Quarto dia Ah, hoje? Ah, no quarto dia O Scandurra, né? O Scandurra Na sua avaliação Exatamente O Scandurra Ele agitou bastante Exatamente Exatamente A pouco instantes colocou aqui a avenida para ter bem Então, está preparado para amanhã? Com certeza Quem é que vai estar amanhã na avenida? Amanhã tem o Pipoca É o seu ídolo Ah sim, pode convidar todos os canarianos Do oeste baiano Eu sou canariano Eu sou canariano Bota pra virar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL